Coração do Fogo Violeta Em nome da presença divina eu sou, que habita o meu coração Repleto de amor, reverente e agradecido Saúdo a vós, Mestre Ascensionado San Germán e Portia Deusa da oportunidade e justiça A vós, anjos, seres e divindades da sétima esfera de luz Enviai a vossa chama violenta que conduz o poder divino da transmutação Para nesse momento, consumir tudo o que esteja impedindo a expansão da minha luz interior Enviai a luz purificadora para que transpasse os meus corpos físico, etérico, mental e emocional Levando pureza, vitalidade, energia e perfeição a cada célula que os compõe Mentalizar-se no centro de um resplandecente pilar de luz violeta Eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser Eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser Eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser Que o fogo violeta atue intensamente em meu DNA Libertando-me de heranças genéticas imperfeitas Transmutando-as em luz Que os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados Pelo poder purificador do fogo sagrado Em nome da presença divina eu sou o que me habita Invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo cármico Apelo a lei do perdão para todo o erro que cometi Consciente ou inconscientemente nesta e em vidas passadas Que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço Buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz Que seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas As causas de todas as minhas limitações Apelo para que as bênçãos por mim recebidas Sejam em nome da misericórdia divina Conduzidas a todos os que evoluem na terra e ao mundo dos desencarnados Levando pureza, liberdade e perfeição a todos os seres sem distinção Visualizar a mãe terra transpassada pela luz violeta Em nome e pelo poder de Deus eu sou Que sejam dissolvidas todas as estruturas que mantém a energia anti-evolutiva no planeta Toda estrutura de corrupção Tudo o que sustenta vícios de qualquer espécie E tudo o que aprisiona a humanidade Planeta que recebe luz Planeta que emite luz Integrando-se a alta gama vibratória do sistema de alfa e ômega Afirmo que assim é Amém Em nome de Deus eu sou Reverente Envio aos grandiosos seres da sétima esfera de luz A minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas Em resposta ao meu apelo Que assim seja Assim é Amém Divina presença eu sou Flamejaia a poderosa chama transmutadora violeta Dissolvei esses desejos Libertai-me de suas causas e efeitos Passados, presentes e futuros Substituí todas essas imperfeições pela vossa luz, liberdade, misericórdia, pureza, compaixão e perfeição Mantém de vosso domínio absoluto agora e para sempre E assim é